Olha, em pleno dia de semana na Byron, o pessoal tá comprando a todo vapor, porque o inverno tá aí, então tem que comprar, tem que pagar barato e a Byron você já sabe, né? O preço é legal, a qualidade também. Estão comprando? Já compraram? Tá olhando. Tá olhando? E a senhora, tá olhando também? Tô olhando. Tá olhando? Vai ver que tem muito moletom. Só dá uma licencinha pra eu passar por aqui, que eu vou mostrar umas promoções, aí vocês já aproveitam e já vão dando uma olhadinha, tá? Vão conferindo. É, mas eu quero olhar mesmo. Vem cá, então olha, vem cá, chega aqui pra eu mostrar pra você. Aqui, ó, aqui, fica ali pra câmera. Isso. Essa blusinha aqui, por exemplo, sabe quanto tá custando? R$ 9,90. Ó, você tá vendo de pertinho, tem qualidade? Tem? Tem qualidade. Olha só que legal, é tudo Byron, né? Você pode inclusive ver aqui na etiquetinha, ó. É, eu conheço, nós já usamos lá, minhas filhas usam. É? A senhora de onde? Eu? É? São Luís, mas eu moro em São Luís. Ah, São Luís do Maranhão, que delícia. Vem cá que tem mais promoção. Vão me acompanhando. Aqui, por exemplo, ó, você pode levar pro seu marido ou pra você mesmo, é unissex, tá? Só uma licencinha aqui pro pessoal ver também. Essa aqui tá saindo por R$ 20,00. Olha, qualquer uma delas tem botãozinho, tá vendo? Tem golinha aqui, por R$ 20,00. Com certeza, você vai vir e vai aproveitar. Vem comigo que eu vou te mostrar mais. Você conhecia essa calça de moletom aqui? Não. Olha, calça jeans moletom Byron, R$ 25,00, tá? E tem várias cores. Ela fica gostosa no corpo, aquecidinha, bem fofinha, fofinha, uma delícia. Estas também são calças jeans em moletom, mas um moletom diferente, porque, ó, deixa eu mostrar aqui pra você a felpa. Olha que delícia. Essa R$ 35,00, pra você realmente aproveitar nestas cores aqui. Agora vem cá que eu esqueci do moletom, que é o conjunto. Esse conjunto faz um tremendo sucesso na Byron. É o conjunto de moletom, olha, a blusa, mais a calça, tudo felpadinho, gostoso, saindo por R$ 35,00. Olha, R$ 35,00 tem na cor preta, tem verde, tem branca, tem várias cores pra realmente você vir e aproveitar. A promoção na Byron é durante a semana, direto e reto, de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 7 da noite, no domingo, das 10 até as 4 da tarde, na Alameda dos Maracatins, 1.061 em Moema, e o telefone é 531-6711. E acima de R$ 50,00, eles fazem pra você em três chequinhos. Byron, se é Byron, você já sabe. Então vem e aproveite.